Dias 13, 27 e 27 de fevereiro aqui em São Paulo Dias 13, 27 e 27 de fevereiro aqui em São Paulo Dias 13, 27 e 27 de fevereiro aqui em São Paulo Dias 13, 27 e 27 de fevereiro aqui em São Paulo Dias 13, 27 e 27 de fevereiro aqui em São Paulo Dias 13, 27 e 27 de fevereiro aqui em São Paulo Dias 13, 27 e 28 de fevereiro aqui em São Paulo